Música Covairu Sira Rezeita, Rousseau Samba Comunidade, Nebe Atuha Coimate Coordenador Geral do Cemitério Público, Município Dili, Marcos Freitas Baros, Atolia Hirak, Colmador Geral do Cemitério Público, Município Dili, Marcos Freitas Baros, Patelador Geral do Cemitério Público, Município Dili, Marcos Freitas Baros, Atolia Hirak, Música se governam. Marcos esclarece a situação que acontece na barra, a família teve uma situação que se tornou para o governo. Pronto, tem que ser o nosso nome. O nome é o nome. O nome é o nome do serviço, o serviço, e o nome. Isso não pode ser o nosso nome. Mas quando você vai precisar, o serviço é o nosso corpo. O nome é o nome do material, o material. O serviço completo e isso não pode ser o nosso nome. Mas o nosso nome é o nosso nome, o serviço é o nosso nome. O coordenador geral do cemitério público do município de Iliné esclarece, o cemitério público do município de Iliné esclarece, o cemitério público do município de Iliné esclarece. O coordenador geral do município de Iliné esclarece o cemitério público do município de Iliné esclarece o cemitério público do município de Iliné.